Mas o que eu quero dizer hoje é o seguinte, porque é de transcendental importância para os destinos da pátria, os nossos pensamentos. Para que pensemos, precisamos ter recursos de tal sorte que viabilizemos a nossa comunicação, porque somos seres intercomunicantes. Muito bem, mas onde é que tu quer chegar com essa conversa? A OAB. A OAB de São Paulo faz-nos saber que 93% dos candidatos à carteirinha da Ordem dos Advogados do Brasil, 93% dos candidatos não são aprovados em língua portuguesa. Mas isso é de uma falta de vergonha na cara dos candidatos inaceitáveis. Não, é falta de vergonha na cara. Não estudam língua portuguesa. Ah, mas a escola. A escola não pode justificar a pobreza de um candidato ao direito. Nós precisamos pensar. Um advogado precisa ser um bom pensador. Para pensar, precisa dispor de recursos mnemônicos. Isto é, precisa estimular o cérebro com novas informações que vão ficar no depósito para a retenção e, consequentemente, na hora da necessidade, para a evocação. Os caras não sabem ortografia, não sabem sintaxe, não sabem conjugar verbos irregulares. Como é que um cara pode pensar bem se ele não lê bem? Se ele não lê um jornal por dia, uma revista por semana, um livro por mês e vai ser advogado? Como é que vai interpretar um texto? Como é que vai praticar aquilo que se chama de exegese? Entender o texto e, pela compreensão do texto, poder jogar com ele as diversas necessidades, porque passa um advogado diante de um caso. Como? Mas não é só o advogado. Vendedores que falam mal, jornalistas que se expressam mal, todos nós, de um modo ou de outro, deixamos a desejar. Agora, é preciso que haja uma consciência da importância do uso adequado, correto e culto da língua portuguesa. Porque há uns idiotas aí que agora vivem a dizer o seguinte, que o que importa é a comunicação. Se o advogado diz, nós pesca o peixe com CH, está tudo bem, eu entendi. Não, não é assim. Não, não é assim, não. E essa história de que a língua culta é para o rico e isto deixa à margem o pobre, mas quem é que diz que pobre tem que ser estúpido? Mas quem é que diz que o rico é um iluminado? Quem é que diz que um cara que consegue o bacharelado em direito é um sujeito competente? Claro que não é. Evidentemente que não é. De dez advogados, nove não deviam ter nascido. Primeiro por falta de ética e de postura diante de um camarada comprovadamente culpado de crimes canalhas, mas com dinheiro no bolso, eu o defendo. E onde é que fica a minha ética? Não, mas todos temos o direito à defesa. Claro que sim. Claro que sim. Mas eu não vou defender um cara que é comprovadamente um bandido. Interessa isso, Prat, se interessa o din-din no bolso, é a partir daí que os caras não estudam língua portuguesa. E ficam a dizer que é importante dominarmos um segundo idioma. Os caras não dominam o primeiro, que é a língua portuguesa. Até quando isso vai acontecer? Até enquanto não houver a contra-revolução, a revolução cultural dos bons valores. Os caras que verdadeiramente têm valor precisam ser reconhecidos. Não é esta a moeda vigente no Brasil. O medíocre, o que não dá pra nada, este está no trono. Não é Lula?